Música Fala Juventude Franciscana, eu sou o João Vitor e eu vim hoje mostrar pra vocês os principais pontos da nossa décima caminhada franciscana da juventude e não podia ser um local diferente, tão especial pra nós a terra da mãe Aparecida e terra do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão não é mesmo, Lívia? É isso aí, e pra iniciar, nós vamos nos encontrar no Porto Itaguaçu às margens do rio Paraíba, onde foi encontrada a mãe Aparecida por pescadores Música Maria quis se encontrar com o povo brasileiro a partir do trabalho simples em 1717, milagrosamente apareceu nas redes dos pescadores que após encontrarem a imagem, encheram suas redes de peixes e assim como se encontrou com os pescadores Maria se encontra conosco para iniciarmos essa caminhada Música E a segunda parada da nossa caminhada dispensa a apresentação estamos no Santuário Nacional de Aparecida, a casa da nossa mãe aqui milhões de fiéis se encontram todos os anos com Deus por intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe Aparecida A obra do Santuário Nacional começou em 1955 mas só em 1982, a imagem de Nossa Senhora foi transladada da Basílica Histórica para a Basílica Nova Aqui, somos convidados com Maria a dizer nosso sim a Deus Música Em Guaratinguetá, terra do primeiro santo brasileiro você conhecerá o convento de Nossa Senhora das Graças hoje residem neste convento as irmãs franciscanas seráfitas que vivem sob a inspiração de São Francisco de Assis Não muito longe, no bairro São Bento você chegará no seminário dedicado a Fregalvão uma casa que há 80 anos forma futuros frades dessa mesma ordem Música Mosteiro da Imaculada Conceição Este é um convento de irmãs que vivem a vida contemplativa as concepcionistas são da mesma ordem das irmãs que o nosso Fregalvão pôde cuidar um dia em sua vida Com Fregalvão, há Fregalvão A sétima parada da nossa caminhada é aqui no Santuário Fregalvão criado em 8 de dezembro de 2010 anos após sua canonização Em abril de 2021 os franciscanos assumiram a administração deste santuário acolhendo inúmeros fiéis E nós, juventude franciscana hoje somos chamados a pedir a Fregalvão que apresente nossa vida a Deus Música Filho de Guaratinguetá nosso santo nasceu muito próximo da antiga igreja matriz dedicada a Santo Antônio de Pádua Sua casa, de estilo colonial nos faz imaginar a vida da família Galvão Nessa casa, ele viveu até os seus 21 anos de vida Conheça o nosso centro histórico Música Se encerra a nossa caminhada A Fazenda da Esperança é uma entidade beneficente que atua na área da saúde por meio do atendimento de comunidades terapêuticas masculinas e femininas Hoje, se encontra em diversos países levando a esperança de Cristo para aqueles que mais precisam Música Situada na Fazenda da Esperança temos também o mosteiro Mater Christ que abriga a Ordem de Santa Clara com irmãs que se dedicam à vida de clausura com intensa oração e contemplação sendo um pilar de intercessão para a Fazenda da Esperança e para todo mundo A conversão é o processo que dura por toda a vida do cristão A nossa alma tem sede de Deus e Ele nos chama à santidade que é a nossa eterna felicidade Por isso os encontros, as propostas e reflexões dessa caminhada nos devem fazer mais próximos de Deus Por isso, temos a cada dia a oportunidade de buscar mais a Deus e assumir a cruz de Cristo Nos vemos nos dias 10 Abraço, juventude!